Opa, na sua frente Bom gente, tchau viu, tchau 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 tchau, até mais Oba, oba É boa já, fica frio Aí é liso Não, 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 não Não mente, não mente com os outros que é feio Não mente com os outros que é feio E aí, imagina Tudo bem? Tudo bom você? Oba, faz bem Se eu fosse assim eu pisava dentro Se eu fosse assim eu pisava dentro Só porque vai escorregar É Eu não vou com o cu naquela borda ali É Você não vai, dá licença que eu vou passar Você vai passar? Super bem Você não vai mesmo, hein? É Moe o pé, mole o pé É É É É É É É É